Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Hoje eu tô empolgado. Eu tô ganhando de Outlaw, véi. Se eles veem Outlaw na minha mão, já pode saber que o bicho vai pegar, véi. Mais um. Atrás agora, galera. Esse aqui eu quero saber sabe de quê? De streak. Mais um, mais um, mais um. Não tem. Não é que tinha, só que ele tava escondido, véi. Pô, vazei, mano. Vamos dar uma Flank Aids aqui, porque eu já tô com algumas kills. Não tô afim de falecer agora, agora. Então, assim, vamos manter a esperteza aqui, né? Só vamos, galera. Continuar na Flank Aids aqui, viado. Tá quase saindo uns tricão. Espero que eu não tome um no scope do além agora, que vira e mexe se acontece comigo. Além, olha a cagada que eu fiz. Nossa, mano. Beleza, pegamos um helicóptero. Vamos soltar o Mantis ali no meio. Vamos soltar o helicóptero aqui. Ficar esperto com os caras. Uh! Quero pegar os bonequitos agora. Aí a gente sai na... Na loucura. Depois que eu pegar os bonequitos. Não, não, não. Por favor, por favor. Não, não, não. Não, não. Nossa, faltou muito pouco, véi. Faltou muito pouco pros bonequitos. Que triste. Vai, Robozitos do mal. Vai, Robozitos! Não! Tomei uma barra. Bom, pelo menos o Strik tá comendo solto. Robozitos tá levando a galera. O helicóptero não matou uma alma sequer. Ah, não, o helicóptero. Que que é isso, véi? Agora sim, ó. Finalmente. Aí, ó. Finalmente. Robozitos. Virou o spawn de novo. Meu Deus, mano. Vai, vai, vai. Agora sim, agora sim, agora sim. Agora o helicóptero tá louco, cara. Só vai, mano. Só vai, mano. Virou o spawn. O Robozitos tá morrendo agora. Vamos dar uma seguradinha aqui de leve. Nossa, mano. Tomei uma bala aqui. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que vai vir gente aqui. Inclusive. Valeu, falou, mano. Vou pegar mais streak aqui. Que eu não sou besta. Oxi. Tinha uns caras na perseguição aqui, véi. Sumiram. Nossa, mano. Se eu morro, véi. Se eu morro, véi. Ia ser triste. Se eu morro, ia ser muito triste. Mate, vai que é sua. Precisa não. Eu levo pra você. Tá de boas. Valeu, falou. Vamos vazar que a gente quer mais um streakão. Ai, o corpo só pega streakinho. Vai pernodo. Foda-se. Tô pegando, não tô? Então tá ótimo. Então tá tudo lindo, maravilhoso. O que o teammate tá fazendo ali? Ninguém sabe. O cara tá na... Oh! Ah não, véi. Pelo amor de Deus, cara. Que turn 1 foi esse que eu tomei, mano? Ah, agora acabou meus streaks, né? Agora já era, né? Agora eu dancei, né? Caralho, mano. Olha o tanto de gente que tinha aqui, véi. Mais um, mais um. Nossa, que lindo. Meu Deus, que quadrezinho lindo. Foi split, mas quem liga? Ninguém liga. Dá licença, não vou morrer pra você, não. Não, muito obrigado. Estamos terminando já essa partidinha. 34 barra 4. Dava pra ter matado mais, hein? Dava pra ter ficado vivo, hein? Várias oportunidades aqui de estricão da porra. E eu faleci. Agora eu tô errando uns tiros besta. Mas, pô, foi uma partidinha da hora, hein? Partidinha da horinha, mano. Isso é louco. Jogando de outlaw, viado. Porra, de outlaw, viado. Isso aqui não é coisa que vocês verem todo dia, não. Isso aqui quase nunca é visto, na verdade. Nossa, mano. Olha isso. Meu amigo, quase. Que saiu um clipzão da massa. Eita, porra. Nem vi o que aconteceu ali no final, não. Mas, beleza, é isso aí. 41 barra 5. É nóis. É nóis. Bora ver o quad. Nem foi, velho. Que brisa é essa? Oxe. Quadzinho muito mais bonito. Faz ideia, mano. É porque eu levei mais dois. Bum. E mais um. Bum. Hein, hein. Galera, passei, mano. Oxe. Oxe. Isso, muito obrigado. Muito obrigado pela ajuda. É nóis. Tamo junto demais. Mentira, roubaram e me kill, mano. Oxe. Rouba nóis, não. Para de camperar. Seu da licença. Mano. Perigoso o negócio aqui, galera. No. Ah, nem. Tava 6-0, mano. 6-0, mano. Porra, 6-0, mano. É que essa parte daqui eu tô atrás dos clipes, tá ligado? Eu quero um clipezinho. Bem gostosinho. Ah, mano. Vai sair, vai sair, vai sair. Eu tenho fé. Tenho fé. Tenho fé que vai sair. Eu tenho fé que vai sair. Eu tô falando. Tô falando pra vocês que vai sair, galera. Falando pra vocês que vai sair, galera. Fiquem ligados. Qualquer momento. Hihi. O teammate ia dar uma coronhada nervosa no cara, hein. Não! Ô, time! Ô, louco, tio. Mata os caras aqui, mano. Nossa, os caras aparecem do nada, velho. No meio. Porra, atira no carro até explodir. Vou atirar nesse carro até ele explodir, mano. Ah, não matou ninguém, velho. Nossa, 35 caras aqui, velho. 35 caras aqui, velho. Você tá maluco. Não peguei nada de clipe ainda. Nasceu todo mundo aqui. Agora vai sair, quer ver? Porra, galera. Galera. Galera, não saiu nada! Mano do céu! A hora que eu consigo uma triplezinha, eu erro todos os outros 35 caras, velho. Meu amigo, o trem tá complicado aqui, mano. Tá hard. Tá easy, não, pô. Vem. Vem no soco. Caralho, viu? Errei tudo. Vem no soco. Muito obrigado. Alguém? Mais alguém? Mais alguém? Vem no soco. Não, velho. Faltou um. Faltou um cara pro streak, mano. Ô, louco, tio. Bom, pelo menos saiu um quadrezinho no hard, né, velho? Hardão mesmo, hardão. Tem que hardar mesmo. Hardar é o que rola, viado. Nossa, meu amigo. Os caras tá miradão em mim, viado. Ninguém quer que eu pegue o clipe nessa bagaça, não. Oxe. Dá licença, galera, que o trem tá feio aqui. Errei tudo. Meu Deus, tinha muito cara aqui, velho. Dá pra ter levado todo mundo. No clipão. Tô inventando esses hard aqui, por isso que eu tô bocozando. Tô na mongolista aqui. Nossa, que bala, mano. Eu não sei dar quickscope. Tô errando todos os tiros. Mano, pelo amor de Deus, né? Ajuda nós, carai. Ajuda nós, carai. Ai, meu Deus. Ai. Ô, o tanto de clipe que eu perdi aqui, velho. Fora de série. Vem no soco. Tem um cara atrás de mim. Tem um do lado. Vai ter uns 35 caras aqui agora. Errei tudo, velho. Vamos dar um healing aqui. Me dá um healing. Nossa, virou. Meu Deus. Que isso? Não. Deixa nós quieto. Vai acabar. Vai acabar, vai acabar. O nuctown é frenético demais, né, velho? É uma delícia, cara. Eita porra, viu? Tô inventando esses hardscope agora. Não consigo acertar um quick direito. Três. Um. Vamos ver o clipezinho. Não fui eu. O quê? Gente, é isso aí. É nóis. Dá like no vídeo. É nóis. Dá like no vídeo, galera. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.